Quem sabe eu lhe encontre afinal Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos E as noites de festa e prazer pra ficar em meus braços Por isso vem pra mim, vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim, vem pra mim Não posso mais viver sem você O amor só conhece razões que a razão desconhece E sempre que eu quero fugir, você me aparece Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito E brinca com meu coração, esse amor não tem jeito Por isso vem pra mim, vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim, vem pra mim Não posso mais viver sem você Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim